Ei, escuta aí, Deus tem uma palavra pra você hoje, tire a preocupação da mente, descansa, porque da tua vida, da tua casa, da tua família, quem cuida é Deus, e Ele tem essa mensagem pra você hoje aí, escuta aí. Está se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, que determina o tempo, dá cura as feridas, sou eu quem faço, quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansar, descansa, Quem te prometeu, garante, descansa, esse mal não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, Já tenho a tua vitória, só precisa descansar, descansa, quem te prometeu, garante, descansa, Descansa, esse mal não é pra morte, descansa, esse mal não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisa descansar, descansa, confia.